A WebTV, a Voz Católica, está aqui na Catedral Metropolitana e ao meu lado está o arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Dom Gil, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco dessa visita guiada que está acontecendo agora. Nós estamos aqui no Congresso Internacional da Educação Católica e há muitos professores, inclusive de arte, professores de história e professores em geral, educadores em geral. Então hoje nós queremos apresentar o restauro interno da Catedral para este grupo que compõe-se de pessoas daqui de Juiz de Fora, mas também de muitos outros lugares como Brasília, Bahia, Belo Horizonte, Petrópolis, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo. São pessoas que vêm pela primeira vez na nossa cidade de Juiz de Fora, portanto pela primeira vez entram na nossa Catedral. Nós queremos apresentar a Catedral como casa comum de todos nós, a casa de Deus, a casa do povo de Deus e mostrar aquilo que nós estamos fazendo todos juntos aqui, o povo da Arquidiocese, no restauro e embelezamento da nossa Catedral. Então vamos apresentar um pouco a técnica, está aqui o Marcos, que é o coordenador da equipe de restauro, que vai explicar um pouco daquilo que está sendo feito. Recuperando as pinturas originais e acrescentando algumas coisas que nos relacionam mais agora com o Conselho Vaticano II. Quem vai presidir a missa às quatro horas será o Mons. Vintienso Zanzani, que é o secretário da Congregação para a Educação Católica, que veio de Roma. É uma pessoa, portanto, que trabalha no ponto mais alto da igreja em questão de educação católica. Ele vai presidir a missa nesse dia de todos os santos, para assim rezarmos em ação de graças pela primeira parte do Congresso de Educação Católica e para o início da segunda parte. Dom Angelo, eu queria saber, na avaliação do Mons. Vintienso, o que ele está achando até agora de conhecer e visitar a Catedral de Juiz de Fora? E como se sente aqui a Juiz de Fora? Como se trova aqui com esta primeira visita? Allora, eu sou muito bem impressionado. Nel cuore de este Conselho, poder visitar a Catedral de Juiz de Fora, se sente muito bem aqui em Juiz de Fora, inclusive aqui visitando a Catedral, neste momento, e sente que a igreja aqui está muito viva, porque está, inclusive, preparando o segundo sino do Arco de Ocesano, está sentindo toda essa vitalidade da igreja presente aqui. E então, o rinnovo, o restaurante da Catedral de Juiz de Fora é um fator externo, mas que me parece muito importante como simbolo de aquilo que a Diocese fará com o Sinodo, que é a transformação mais profunda da Catedral de Juiz de Fora. Mas tem também necessário de segredos concretos externe. O embelezamento da Catedral, o restauro que está sendo feito aqui, ele encontra isso, vê isso com muita simpatia, e vê como uma coisa muito importante, porque é um símbolo externo daquilo que está acontecendo internamente, entre o povo. Esta renovação, que é o segundo sino do Promete, e já começado no primeiro sino, então é expressa agora também com essas coisas belas que estão sendo feitas aqui na Catedral. E me parece que o que se vê aqui na Catedral, essas obras que foram restauradas, reconstruídas ou refutas, são um percurso também catechético e da vida da Igreja. Isso é muito bonito, e é um orgulho também para a Sua Excelência, o Vescovo, e para a Diocese. A Igreja, quando descobre coisas artísticas, como está fazendo aqui, é um sinal de aquilo que a gente faz como catequés. As pinturas que são feitas numa Igreja não são só para embelezar, puro e simples, mas para também comunicar catequeticamente aquilo que a Igreja quer transmitir. Estava fazendo um cumprimento aqui à minha pessoa por essa iniciativa. A Igreja, quando descobre coisas artísticas,